O teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você e estou nos braços da paz. O teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você e estou com você e estou com você e estou com você. Com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear por teu céu. É tão difícil ficar sem você, o meu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando estou com você e estou nos braços da paz. Pensamento, viagem, vai buscar, meu bem querer, não dá pra ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer?